E aí quem está comprando isso são prestadores de serviço, né? Agora sim. Agora sim. E aí esses caras prestam serviço para produtores, alguns estão acoplados com cooperativas, com distribuição... Sim, cooperativas também tem sido comprado. Para colocar, então assim, é uma tecnologia que você vê ainda menos na mão do produtor, porque ele não é especialista nisso. E aí esse cara está aplicando aonde? Qual é a área para o drone? Qual é a área que é para o pulverizador? Qual é a área que é para o avião? Todas as áreas é para todo mundo. Vamos lá. A tecnologia do drone, na grande maioria, dependendo do tamanho de área, são, vamos dizer assim, complementares. Vamos imaginar arroz. Arroz foi, no ano passado, já foi a primeira cultura na qual a gente já declarou que drone atende 100%. Não tem mais por que ter terrestre, não tem mais por que ficar amassando sacos de arroz com os chupacabras, com outros tipos de acampamento. Então já, ali o drone já atende legal. Ponto. Porque arroz tem várias nuances ali, né? São terras planas, são... É uma cultura... Não tem árvore, é mais difícil ter. É mais fácil de aplicar, né? Porque ali um drone, tu pode tocar ele a milhão. Arroz irrigado, né? Só para nós falar muito realidade sobre as... Sim, 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 irrigado. Então, ali, assim... Então, por exemplo, na aviação, a gente faz... Sky Drones, ela é associada ao SINDAG, ao Sindicato da Aviação Aero Agrícola Brasileiro, né? Nós somos a única empresa do mundo que produz veículos não tripulados associado ao Sindicato da Aviação Tripulada. E isso foi um perrengue legal. Depois, se vocês quiserem, eu conto. Esse é bacana. O Shredder apanhou bastante nessa... Que Shredder? Eu apanhei pra caramba. Mas, assim, então, hoje, por exemplo, tu tem na aviação... Vamos mudar o exemplo da aviação. Tu vai ter áreas... Se uma empresa recebe um contrato lá de 200, sei lá, mil, 5 mil hectares a fazer a pulverização... 200 com certeza não, mas de 5 mil, 10 mil, 20 mil, sei lá quantos mil hectares... Sempre vão ter aqueles cantinhos que tu não consegue chegar com um avião. Então, hoje, quando tu pega softwares que estão embarcados em avião, tu desenha, tu plota, que eles chamam, a área que tu vai fazer o voo e ele registra o que tu realmente voou. Então, essa parte que não foi voada dá pra ser exportada e botar na cabeça do drone. Aí o drone vai lá fazer. Tu pega um autopropilido dos grandes, a mesma coisa. Tu vai ter aqueles cantinhos que o bicho fica... Vai depender muito da área, mas assim... A área mais declivosa também, eu vejo como... Declivosa? Puxa vida, declivosa é maravilhoso tu entrar com um drone, principalmente em reflorestamento. Maravilhoso. Ali foi um... Inclusive, as grandes empresas de reflorestamento foram as primeiras e fizeram POCs, fizeram prova de conceito, porque tu vê... Eu me lembro que a gente fez uma prova de conceito, o Schroeder já estava junto nessa, e tinha um... Era o gerente lá da área de RH, e o cara rindo, eu disse assim, o que tem de tão engraçado aqui? Tu tá vendo? Essas dez pessoas que estão sentadas aqui do lado, olhando, elas deveriam estar com um costal ali no meio. Eu tô tendo dez processos trabalhistas, potenciais processos a menos, porque essas pessoas não vão lá, não tem como se machucar e tudo mais. Dependendo da visão, tem dez pessoas a menos trabalhando também. É, vão ser revocadas. Mas é mais parte da tecnologia, é claro. Sim, mas assim, é importante dizer, porque elas vão trabalhar em áreas menos insalubres. É claro, é claro. O drone tá ali, exatamente ele que fica no meio. Tu vai pegar uma área declivosa, botar uma bomba com o costal de 20 litros. É sério, o cara um pouco de banho, o cara toma daqui. Tu já tem mais cinco mil pilotos e drones que não existiram. Claro. Exato, exato. Já vai ter depressão. Não, eu tô brincando, é que sempre tem um pouco dessa. Não, sempre tem os dois lados, não adianta, mas a gente sempre tem que, vamos dizer assim, colocar muito pela... O drone, ele foi criado exatamente para tirar o ser um ano de dentro de lugares hostis. Se o drone cair, o problema é dele. Sim. Porque não tem ninguém dentro. Claro. Então, muitas vezes na aviação... O cara tem que passar embaixo, entre o fio e a cerca, ainda puxar tudo para livrar o mateucalipto que está na ponta. O que vai acontecer? Vamos puxar um pouquinho naquela pergunta que tu fizesse agora há pouco nessa tecnologia. Bom, só para complementar. Então, o drone hoje, ele atende muito bem pequenas e médias áreas. Eu vou dizer assim, um drone... Por aí, 200 hectares. Por aí, isso, isso. Mas tu consegue fazer com um drone de 10 litros, tu vai fazer uns 20, 30 hectares por dia com um drone. Tu pega os de 30 litros, vamos falar aí, tu vai fazer uns 100 hectares... No dia. É, por dia, ou um pouco mais ou menos ali. E aí, nós vamos chegar a 150 com drones um pouco mais pesados, mas por aí. Então, são áreas... Está ganhando escala, está evoluindo. Está ganhando escala, né? Quanto custa um hectare hoje para voar? Se eu sou produtor, vou contratar aí? Mais ou menos? Depende, depende muito, assim, mas numa média, numa média drone, a aplicação está em torno de uns 200 reais o hectare. de uns 200 reais o hectare. De uns 200 reais o hectare.